Olá, eu sou Marcial Rocha da Nuvem Mestra e hoje vamos conversar sobre como fazer um caderno de visitas para conhecer melhor quem se encanta pela sua instituição. Então vamos lá, pessoal. Clique nesse link aqui do vídeo, na descrição do vídeo, que você verá que essa janela do copiar o documento irá se abrir. Você irá apertar o botão fazer uma cópia e automaticamente esta cópia vai estar salva dentro da sua planilha. Então, para que você possa se organizar e não ficar fazendo várias cópias, coloque o nome da sua instituição aqui no cabeçalho deste arquivo. Como é que ele funciona? Bom, você precisa preencher essas informações que estão aqui. Muitas famílias entram em contato com a escola para conhecer e agendar visitas. O objetivo dessa planilha é você fazer alguns levantamentos, do tipo quais segmentos são os mais visitados, através de quais canais as famílias têm o primeiro contato e que fatores foram decisivos para efetivação e não efetivação da matrícula. Então vamos lá, eu vou fazer aqui um agendamento. Tchau, tchau. Feito o agendamento, ao olhar as outras abas da planilha, você vai notar que já é feita uma totalização por informações preciosas, como o segmento, qual foi o contato feito, se já houve um pedido de reagendamento e outras possibilidades. A utilização dessa planilha é para que você possa ter o controle total de todo o processo. Então, quando a pessoa vier, marca que compareceu e, a partir desse momento, faz o controle de como está o passo, né? Se ele está em processo, não decidiu ou se fechou com outra escola, que isso também será exibido nas guias que você tem já criadas para poder fazer esse acompanhamento. Quando o aluno concluir o processo, você pode colocar a data e indicar que isso aparecerá em um dos relatórios que você tem aqui dentro da planilha. Caso seja necessário atualizar alguns dos gráficos que você tem, basta clicar em cima da tabela dinâmica e acertar para um novo período indicado pela própria planilha. Por fim, esse aqui é o dashboard geral, a abinha verde, para que você possa ter uma noção bem clara do que está acontecendo em termos de visita e matrículas. Então, o passo a passo para que a gente possa trabalhar com isso é registrar o contato na planilha desde o primeiro momento, utilizar os gráficos para ver como as visitas estão acontecendo e os dias em que elas estão reservadas. Caso não tenha uma visita confirmada, você pode reagendá-la e após a visita, acompanhar o status em que se encontra, fazendo ativo, seja mandando WhatsApp ou ligando para as pessoas. Com isso, encerramos essas instruções do caderno de visitas. Conheça melhor quem se encanta pela sua instituição. Eu sou o Marcel Rocha, da Nuvem Mestra.